Olá amigos do Manto Juventino. O Juventus enfrenta a portuguesa na sua estreia na Copa Paulista 2024, no ano de seu centenário. A Associação Portuguesa de Desportos foi fundada no dia 14 de agosto de 1920, por membros da comunidade portuguesa adicados na capital paulista. E suas cores são o vermelho-verde, em alusão à bandeira nacional de Portugal. A Lusa foi campeã brasileira da Série B em 2011, campeã do torneio Rio-São Paulo em 1952 e 1953, campeã paulista em 1935, 1936 e 1973. A portuguesa foi campeã paulista da Série A2 em 2007, 2013 e 2022. Foi campeã da Copa Paulista em 2020, o ano do seu centenário. Neste ano tão especial, o Juventus será representado pelos goleiros André Dias e Pedro Suzino, Pelos zagueiros Renan Diniz, Ricardo Santana, Herbert e Dutra. Pelo lateral esquerdo, Luan Gama. Pelos volantes, Neres, EBF, Léo Couto, Curirim, Jean Henrique e João Lucas. Pelos meias, Cezinha, Natan, Pedro. Pelos atacantes, Léo Mago, Maikinho, Gui Vieira, Danielzinho, Marçom, Marlon, Thiago. Será treinado pelo técnico Marcel Barbosa. Juventus e portuguesa já se enfrentaram 140 vezes, com 29 vitórias grenadas, 34 empates e 77 derrotas. Um aproveitamento de 28,81%. 156 gols marcados, 269 gols sofridos. Saldo de gols negativo de 113. A primeira partida ocorreu no dia 18 de maio de 1930, fora de casa, pelo Campeonato Paulista. Derrota por 2 a 1. A última partida foi no dia 14 de agosto de 2022, no Canindé, pela Copa Paulista. Derrota por 2 a 0. A maior vitória grenada ocorreu no dia 25 de agosto de 1965, pelo Campeonato Paulista. Goleada por 4 a 0 na Javari. A maior derrota ocorreu no dia 23 de maio de 1948, pelo Campeonato Paulista. Fora de casa, derrota por 7 a 1. Em Copas Paulistas, Juventus e portuguesa já se enfrentaram 12 vezes. Duas vitórias grenadas, 3 empates e 7 derrotas. Um aproveitamento de 25%. 3 gols marcados, 14 gols sofridos. Saldo negativo de 11 gols. A maior vitória grenada foi por 1 a 0. A maior derrota foi por 3 a 0, em casa, no dia 9 de setembro de 2006. E fora de casa, no dia 16 de julho de 2017. A primeira partida em Copas Paulistas foi no dia 29 de julho de 2006. Um empate sem gols no Canindé. A última partida foi no dia 14 de agosto de 2022. O Juventus foi a campo com André Dias, Gustavo Otta, Ricardo, Guilherme Matis e João Vitor. Basílio, Alisson e Maçom. Grafite, Carlinhos e Rafael Toledo. O professor Marcel Barbosa teve no banco de reservas Kaique, Alisson, Atirson, Dudu, Eduardo, Guilherme Lobo, Bandeira, Matheus Lu, Gabriel Oliveira, Gustavo, Lucas Gomes e Vinícius Sibeiro. Nesta partida, Cezinha atuou pela portuguesa. Os gols da Lusa foram marcados por Caio Mancha e Daniel Costa. Agradecemos a colaboração dos amigos Max Figueiredo e Paulo Sintra, da Setor 2, na realização deste vídeo. Compartilhem, curtam e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.